Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Gente, começando aqui mais um vídeo, né? Terçou. Deixar nos comentários como que está sendo a terça de vocês, gente. Hoje estamos aqui, né? Pra terminar de arrumar 10 dias da nossa casa, né? Colocar, fazer a instalação nas outras partes que ainda não tem energia, né? E eu vou registrar aqui um pouquinho pra vocês. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. E, gente, aproveitando também esse vídeo pra falar. Naquele vídeo da pintura aqui de casa, né? A gente pediu, a gente falou pra vocês adivinharem lá nos comentários qual cor que a gente já tá pintando a nossa casa. E eu vi, gente, que muita gente acertou, hein? Cês até que sabem nossos gostos, né? Eu acho que tanto vocês assistindo nós, tanto vendo a sobra, vocês já sabem até qual é a cor que combina aqui também. Pensem igual a gente. E aí, gente, olha, registraram um pouco aqui pra vocês. Aí já se encontra por aqui o pai, o Edanilson e a madrinha. Os que estão embaixo só vai enterrando oi. E a madrinha? A madrinha tem um cílio grande que protege. Gente, olha aqui durante o dia, naquele dia foi mostrado à noite. Tem energia? Tem não. Ó, gente, foi mostrado durante a noite, ó. Nossa cozinha ficou toda bem clarinha. E segue por aqui. O Edanilson ajuda o pai, mas não entende de nada. Não é, Edanilson? Ajuda o pai, mas não entende de nada. Aprende nada? Lerói, aí o Edanilson tirou um tempinho aqui, né? Que é pra ver as plantas dele. Eu trouxe minhas plantinhas naquele dia, né? Esse pé de maracujá, a planta dela. Que tal aqui só tem as plantas da Daniela? Eu trouxe a minha. Limão, maracujá, acerola. Oito pés de fruta aqui. Vamos ver se é o que vai segurar, né? Se as formigas não comerem, né? Aí, gente, ó. Tirar um dia. Descobriu? Ah, tem um formigueiro bem aqui, ó. Ah, tá explicado. É formigueiro aqui, ó. Ah, nosso quintal tá cheio de formigueiro. É formigueiro, ó. Aí, gente, ó. Tirar um dia também pra dar uma geralzinha nesse quintal, né? Que tá demais. O Edanilson vai trazer umas coisinhas pra cercar aqui, né? É pra eu limpar esse quintal. Quando eu quero passar tudo de dentro de casa, que eu limpo esse quintal aqui. É. Aí, gente, a gente tava comentando ali, né? A gente estudou física, Edanilson, por quantos anos? Três. Três, fora ainda dos ensinos fundamentais, que a gente aprendeu um pouquinho, né? E me diz agora, o que que a gente aprendeu de energia? Nada. Só sei que nada sei. Não aprendi quase nada de física. Gente, olha. Entra aqui e sai do sol. A gente tava comentando, gente. Nós estudamos não sei quantos anos. Física, química. Estudando na escola, né? Não aprendemos praticamente nada. É tabela periódica. Eu não sei como é que é mais. Porque, tipo assim, questão de fazer a instalação numa casa, a escola ensina. Meio que ensina um pouquinho em física. É, só que você aprende na escola pra passado de ano. Mas quando precisa da escola, não se esquece. Aí, gente, olha. Aí eu tava comentando com a Edanilson. Aí tem pessoas como o pai. O pai não sabe praticamente, não sabe. Ele é que a leitura do pai é pouca. E o pai aprendeu a fazer isso tudo, olha. Sabe fazer a instalação de energia. Entende coisa que a gente não entende. A gente que passou não sei quantos anos estudando na escola, não sabe. É um dom. Não gosta de estar falando aqui, gente. É um dom. Todo mundo, Deus não dá um dom pra cada um. Eu tenho um dom, eu tenho um dom. Eu só não tenho um dom, eu só não tenho um dom. A gente, olha. O pai entende essas coisas. O pai já é acostumado a fazer a instalação, né, pai? Sou, sou. É acostumado, já fez a instalação, um monte de casas já. Foi o pai que fez a instalação na casa do Francisco também, não foi? Foi, sim. Foi. E sempre dá certo, gente. Sempre dá certo. Aí vem nós, dois jumentos. Igual o Luiz Gonzaga fala. Eu queria ter aprendido aqui, mas a pessoa, na hora que não tava trabalhando, se a pessoa tava perdendo, mas depois quando der uma pausa, dá aquele furaco na cabeça e some tudo. Igual o Luiz Gonzaga fala. O jumento é nosso irmão. Acho que o jumento é nós mesmo. A gente já sabe. Eu sei o que não é você. Aí, gente, olha. Estamos por aqui, olha. O pai ali fazendo a instalação e nós que estudamos 100 anos física, nós não entendemos nada. Só se assistir tudo de novo. E ainda não aprende. Ainda não aprende. Porque pra saber uma coisa decente, tem que ter muita dedicação. Ah, gente, lembrando também, nesse vídeo, a gente, graças a Deus, né, foi conseguido mais um móvel pra nossa casa. Será que foi feito o vídeo ainda hoje, mas divulgado no outro dia. Aí, gente, deixa aí nos comentários. Adivinha o que é uma coisa que a gente fazia tempo que procurava e não achava. Não era do nosso gosto. Se alguém acertar o que foi agora. Avemaria, acerta. Se até a cor da nossa casa que nós vamos pintar, o pessoal acertaram. Muita gente acertou. Eu ouvi muita gente falando cor clara. É sério. Mas a cor... Mas eu ouvi. Eu não ouvi ninguém acertar, não. Pois eu, é. Porque tu não lê os comentários. Pega o final de semana, a gente vai dar nisso. Não lê os comentários. É porque os dias de semana eu digo que eu relaxo minha mente. Eu tiro o sábado e o domingo só pra olhar e é mal ainda. Aí, gente, eu vi que muita gente acertou a cor que a gente vai pintar. Aí, agora mais um móvel. Ainda bem, né? Vai ser trazido pra cá. Deixa aí nos comentários se vocês adivinham o que que é. Não adivinho nada. Eu dou essa cola aqui pra quem acertar. Depois tu vai perder essa cola pra muita gente. Agora a nossa cozinha já está com energia, né? Energia. Esse monte de tomada, gente. Porque toda cozinha precisa bastante tomada, né? Agora a nossa... Carreladeira, micro-ondas, liquidificador, carregador. Como é o nome? Liquidificador. Celular. Tudo pra carregar. Porque tem uma coisa que tem que ter... E o que é esse teu pescoço, é Danilson? Hã? Branco. É secal. Mas não, tinta. Não, eu passei silicone, gente, nele. Esconde, hein? Aí, estamos por aqui. E agora vai ser passado pra onde, pai? Passado. Ah, é terminar aqui. A hora em banheiro. É, e ainda tem aqui pra finalizar, gente. As partes finais. Mas a rapaz não cortava. Desde o casal foi em quarto. É, gente, aí nossa terça está sendo assim, ó. Cuidados de energia. Daqui a pouco, vai entregar o jogo. Não fica aqui, é ser limpada a cozinha pra quê, né? Eu vou limpar a casa todinha, né? Porque ela vai ser passada pela casa toda. Ah, mas aí já deu praticamente entregar, gente. Vai, adivinha o que vai vir pra cá. É, não, mas ninguém sabe. O que vai estar chegando hoje aqui na nossa casa? Hoje vai ser postado hoje e vai ser revelado amanhã. São três coisas que vão chegar aqui hoje, né? Três coisas? Três coisas. Três coisas chegar hoje aqui. Mas ninguém sabe o que é. Deixa aí nos comentários, gente. O que será que vai estar chegando aqui hoje? E bora cuidar, né? Que é pra terminar aqui. Será que mais ao final do vídeo, né? Gente, olha, agora, né? É, na nossa... Já tá quase uma hora da tarde, né? É, 12h20, por aí assim. Vamos almoçar, gente. Mais tarde a gente volta pra terminar aqui um pouquinho de restauração que sobrou. Nossa, tá faltando ar e banheiro, né? Aí ficou faltando bem pouquinho, aí pronto, dá pra finalizar rapidinho. Depois do almoço, descansar um pouquinho, vem aqui e finaliza. E também, gente, lembrando agora à tarde, né? Eu venho dar pelo menos uma varrida aqui, que a casa tá cheia de terra. E já dá pintura, foi varrida às paredes, né? Que é pra quando for mais tarde chegar os móveis, né? Que a gente falou pra vocês que vai estar chegando hoje aqui. Adivinha aí o que que será, hein? E também, não me cobre. E também, gente, até porque agora temos que ter um cuidado maior, né? Tem que dar uma zelada maior. Agora já tá tudo pronto na casa. Pode só pintar, né? Já tá tudo no ponto de morada. Como já vai ter algumas coisinhas aqui na nossa casa, né? A gente tem que tomar cuidado, porque é pra poeira não estragar, né? Agora vai ser cuidado drogado. Porque eu limpar água uma vez na semana, agora vai ser o quê? De dois em dois dias? De dois em dois dias na semana. E é isso, gente. Adivinha aí o que será que vem pra cá hoje. São coisas que vocês já sabiam, mas um móvel novo que a gente conseguiu ontem, né? Graças a Deus. Isso, agora vamos pegar o rango. Finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Ótima terça-feira pra vocês. Tchau.